Marquinhos sempre quis ver sua cara de pertinho, dá um zoom na Khan. Eu devo tá só o óleo, tá ligado? Bzzz, a vesgoa. Bzzz. Como é que é o negocinho que vai acontecer? Não sei, você que manda, pai, né? Também não sei não, mano. O guerreiro que deu ideia ali. Acho que você vai ver a tela do Discord, mano. E a gente vai adivinhar o elo dos caras, tá ligado? Juntos. Aí vamos fazer um mini campeonato entre nós. Pode ser, pode ser. Quem ganhar ganha o quê? Ah, ganha do roxo. Galera, eu tô aqui nesse exato momento com o Sim, ele mesmo. Guilherme e o Liven, né? Vou colocar a primeira play, Karma versus Caçadinho na tela. Nossa, Karma mídia, cara. Ela tá de Solari, tá? Repara os itens. Não, é prata. Ou não, mano. Olha a música que ele tá ouvindo. Essa é a música de... Rayelo. Ela não mata esse cara, né? Ah, ela mata, pô. Se ele tiver RW, talvez. Vamos ver. Ele tem Solari ainda, tá? Ah, isso é normal, Marquinhos. Só o básico, família. Só o comum da bola isso aí. Mas, repara o jeito que ele joga. Ele fica apertando C e Z, tá ligado, ó? Dá uma reparadinha lá, tá vendo? É. Quem faz isso é a partir de Quielo. Eu falo que é Diamond. Diamond? Tu acha que é Diamond? Aqui é Diamond. Fala o C primeiro. DM, sem dúvidas. Não, ele... Ele é platina, Marquinhos. Pode ir, pode ir. Meu Deus, ele era mestre! 1 a 0 pro site, família. E 0, 0 pra mim, pro Gui, vem. Aie do Normal Game. Manda um rosto, rapiada, Marquinhos. Que isso? Você consegue ouvir? Consigo. Olha, caralho. Ó a música que ele escuta. Diamond 100%, mano. Aie do... Eu também acho que é Diamond. O pai é o título. Aie do Normal Game, tá ligado? Mas vamos de Diamond. Gold! Ah, não. Não, não, mentira. Mentira, velho. Eu acho que ele tava no Gold, mas ele não é diamante, mano. Ele não é Gold. Ô, mano, pior que o título do Normal Game entregou que ele era bem Loeluzinho, mano. Caralho, ele tá muito burro, velho. Não, então pra vocês estão nos detalhes. Amuru, pancadão. Nada demais. Olha ele! Oh, eu chuto que ele é prata, Marquinhos. Platina pelo título. Amumu, pancadão, é platina, velho. O chat falou que é prata. Faz sentido. Eu acho que ele é prata. Você foi prata ou eu vou platina? Vamos ver. Bronze! Para, para, para. Todo mundo errou, velho. Mano, o desafio agora mudou. A gente tem que acertar pelo menos um. 0, 0, 0, 6, Cassiopeia. Ai, cara. Beleza. Ó, faz tempo essa play, tá? Ó, levou a torrezinha, faz tempo mesmo. Nossa, essa torrezinha tá bêbada, não? Mas eu boto fé nesse cara, eu acho que ele é diamond. Vai ter mais play ainda, vamos ver. Essa serf era ativa também. Beleza, matou sem visão. Ele tá um pouco lento nas skills, não? Tá um pouco, tá um pouco, tá um pouco. Mas olha a musiquinha que ele tá ouvindo, hein, velho. Nossa. Ai, acho que ele é... Ai, eu não sei, Marquinhos. Sem maldade nenhuma, essa musiquinha é de diamond, mano. Eu tô jogando ele pela música. Eu acho que ele é platina, velho. Ele é diamond 4, velho. Platina! 1x0 pro Given, mano. Calma, calma que tem mais um. Eu posso empatar aqui. Vamos lá. Super close triple kill outplay. Beleza. Vane. Eu vou pra loja, Trinda. Tranquilo, né? Tranquilo. Parece seu ADC, mano, do time ontem. Olha! Tá ligado? Nossa, parece que tá... Não, ele dá 2 alto ataque, velho. Ele é inscrito, mano. O elo dele é inscrito, pô. Vamos pôr de novo, mano. Mas e aí, galera? Que elo, velho? Presta atenção no farm, mas aonde que consigo ver o farm dele? Ai, não tem como. Mas olha, ele tá level 16, Marquinhos. O garing do time dele tá 14. Mano, pior que esse cara é mestre, né, não, família? O grão-mestre. O meu chat tá falando mestre, velho. Eu vou de diamante, mano. Eu vou de... Ai, que merda, velho. Eu vou de... Ai, caramba. Eu vou de grão-mestre. Prata! O cara é prata, irmão! Mano, o cara é prata, velho. Bora, Leblanc versus Ione. Beleza, parou o B. Leblanc é AP mesmo. Nossa, esse Ione aí... Isso aí não é play do cara, é de mérito do Ione, pô. Ah, Leblanc jogou normal, mano. Mas sem más delongas aí. Diamond, sem más delongas. Ótimo. Ou não? Não, peraí. Que? Ele é brose? Não, não, calma. Ele é diamante, mano. Não, o Your Guess foi o que eu escolhi. Ele é brose. Olha lá, correct rank. Mano, os rank joga assim, família. Caralho, o cara é brose. Véi, não tá fazendo sentido. Ó a play da Gwen. Nossa, que país é esse, mano? Gente, mas que língua é essa? Ah... Ah, sério que é esse clipe, mano? Pô, mano, não dá pra tirar nada desse clipe, véi. Mas, ó, Marquinhos, tem um Nasus Jungle no time D. Isso é bronze. Bem observado, véi. Nasus Jungle, Gwen Amid, Hexai top de TP. Você vai de... qual é o... É bronze, é bronze. Se não é bronze, é... Eu fui de ouro. Beleza! Ah, não. Empatei, tá com você, véi. 7 em mod easy. Cara, como assim, véi? Que bizarro. Nossa, olha o Alistar. Toma. Ó, luta, teamfightzinha, 5v5 no heal, normal. Vamos ver as spells aqui também. Ó, Kanan de primeiro ataque. Aí, geralmente, ter Kanan é um pouquinho no Rayelo, não? Até agora tá normal. O Nick da Tristana, tipo, XD. É aquele cara que tem umas Smurfs no mestre. Vamos ver. Sim, sim. Bem analisado, bem analisado. Olha o pet. Nossa! Super combo. Pô, isso aí é... É gol demais, com certeza. Pô, isso aqui é mestre, hein, mano. E aí, galera? Platininha? Cara, eu não sei, mano. Eu acho que é diamante, Marquinhos. Mano, pior que eu tô querendo ir de platina, mano. Gostei do platina, velho. Será? Passando uma vibe, aham. Tô, tô. Vai ver, é ferro. Caramba, era o ouro, mano. No ouro, umas lutas organizadinhas daquela forma, mano. Bonitinha, né? As lutas, que bizarro. Mano, vamo fazer 100% agora, velho. A gente vai ter que ter o mesmo voto, mano. Pode ser, pode ser. Vamo debater. Ó, Fiddle. Será que vai dar flash for? Sainz antes de mamar. Ah, mas o René que jogou mal, hein, mano. Ele matava o Fiddle. Ele podia ter mamado até o final de se pá, hein, mano. Mas beleza. Slow. Tá estranho, velho. Tá forçando muito. O que que ele vai fazer? Ó, ele casseta em cima do cara pra dar o fur já. Ó, ó. Deu certo. Mano. Meu Deus, velho. Que elo geralmente que os caras gostam de fazer esses baitzinhos? Deu um certo elo. Ai, mano. Ele é gold e prata, mano. É gold e prata. Falaram aqui também, hein. Pô, Maikinho. Eu acho que ele é gold ou prata. Que que cê acha? Eu... Tem que escolher um, pô. Vamo de prata, safezinho. Mas e se ele for bronze, velho? Porque... Não, bronze acho que não é. Vai de prata, vai de prata. É prata, vamo. Diamond, mano! Não, 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 não. Mano, vamo fazer 100% agora, velho. Cara, isso não faz sentido, mano. 7% botou que era diamond. 100%. Olha lá, todo mundo... Geral foi prata, velho. Porque a play foi de prata. Vamo pro próximo. Isso não existe, velho. Pode ser lá na... Pô, nem sei que lugar é esse. Acho que é... Bicho, também não sei, não. Pô, aqui é master mais. Já dá pra ver que é master mais. O SE tá jogando bem, velho. Nossa! Muito! Script? Uai, ele tá legítimo, Marquinhos? Mano, parece que não tá puro, não, velho. Vamo ver. Ele não toma dano, mano. Que porra é essa? Nossa, a VayneCap que quer matar ele. É... Não, ele é... Ele é challenge, velho. Challenge, você acha, velho? Eu acho que ele é, não é não? Será que nós conseguimos lançar um challenge aqui, família? Vamo ver os nickes, velho. Não dá pra ler os nickes direito, velho. É porque... Ah, não sei, mano. Meu chat tá falando de GM, pô. Eu também ia de GM, mas vamo de challenge, foda-se. Ele é diamond, mas só tem diamond nesse jogo, cara. Nesse... Nesse site, velho. Vem, como é que um diamante joga assim, mano? Que... Que região é essa? É Coreia. Bilungou. Bilungou. Ó, voltou na bilunga. Tá meio feio o time, tá não? Tá feio, velho. Ficaram com de vida. Será que ele vai dar uma bilunguinha até certeira no cara e vai dar ICA nele? Se liga, ele já ligou o chorinho, ó. Um, dois, e agora? Ah... Ó, essa aqui é... Pô, mano. Tá tendo vontade de pôr diamond aqui, velho. De novo. Será? Que vocês... Vai não é diamond agora, velho. Eu acho que é platina, pô. Partiu platina, galera. Deu platina aqui também. Não, agora a gente acerta. Eu tenho certeza que é platina. Ah, para, velho. Mano, vamos fazer 100% agora, velho. Caramba, a gente falou que ia acertar tudo, galera. A gente acertou nenhum, cara. Acabou o site, galera. Tchau. 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 Tchau.